Fala aí galerinha do bem, beleza sermejeiros? Hoje, quarta-feira de cinzas, nós vamos engarrafar a Stout da sogra ou como diz o malvado de um amigo aí, a Jararak Stout não deixa a sogra ouvir isso não, minha sogra é muito gente boa ela não é Jararak não, mas ficou legal o nome cara, Jararak Stout é foda, eu não lembro o nome do camarada que colocou isso aí, é um filho da puta ficou bem bacana o nome, mas vamos ao que interessa queimadinho, parece que eu fui pra praia, voltamos um monte de Curitiba passamos um carnaval lá, vai ter carnaval aí em Curitiba a melhor coisa que tem, pode dar bagunça, motocona o grupo lá do chapter aqui da aba, do ROG bacana pra caramba, umas 40 motos, ó estrada, bem legal, tomamos umas boas lá no Quintal do Monge fomos, é, anteontem a noite lá, segunda noite, segunda noite a gente foi lá, bem bacana mas vamos ao que interessa ó, lavar e sanitizar então um barriozinho lá, que eu vou colocar no Post Mix, quem mulher quer aquele pequenininho, vou deixar aí eu não vou usar aquela piroca de, de esquentar isso aí não, vapor não tô com saco, cansado hoje, né parte o feio de cinza, a gente tá só o pó eu vou só lavar bem, passar o peracético aqui e tocar o pau a cerveja, cara, congelou, né meus amigos aí que tem receio, a minha congelou não sei porque que a porra daquele freezer ali, tava no menos 1.3 agora o tico tá ligado ali, não sei que diabo que é que não, tá dentro do líquido mas congelou, mas tá só na superfície assim deixei fora da geladeira vou sanitizar aqui, vou limpar, sanitizar e depois eu vou lá primeiro, eu faço o Post Mix já sanitizei o Post Mix, tá lá descansando aí depois eu venho o que sobrar a gente põe nas garrafas ah não, vou fazer um negócio diferente aqui, cara eu geralmente uso o açúcar demerara pra fazer o o açúcar eu não eu não faço açúcar invertido não, cara eu li isso com o açúcar invertido não entendi muito bem eu nunca fiz continuo não fazendo vou continuar não fazendo mas nós vamos tirar um lotezinho aí eu não sei quanto vou ver quanto que vai sobrar ali depois do Post Mix e vamos fazer uma experiência meio maluca aí ela já tá com baunilha, né aquela fava de baunilha mas vou colocar uma fava só não sei qual vai ser o efeito eu não provei ainda mas também já era o efeito que der já deu mas nós vamos pegar um lotezinho e o primer eu vou fazer com açúcar de coco vamos ver o que que dá quem sabe dá um saborzinho tropical aí na parada né vamos lá depois a gente conta as experiências como é que foi bom, vamos lá então na parte sem dúvida mais chata que tem que é um limpa porra das garrafas mas não tem jeito, cara é essencial que tenha uma boa limpeza porque senão você estraga o seu trabalho todo bom diferentemente das outras vezes eu hoje eu não usei o vaporzinho e bem provavelmente eu não use mais porque eu já peguei um jeito a gente já pegou um jeito aqui quando a gente toma cerveja ou nossa ou quando a gente compra e a gente quer aproveitar a garrafa imediatamente após beber a gente já lava as garrafas lava sim passa água bastante água e olha se não tem nada se não ficou nada se não ficou nenhuma matéria orgânica isso fica geralmente nas cervejas mais complexas às vezes nas uais tem bastante fica alguma coisa aqui no fundo se a cerveja não foi bem filtrada também às vezes tem se não ficou nada aqui então passa uma aguinha a gente aguarda ela de cabeça para baixo dentro das caixinhas você passa uma aguinha e sanitize e está de boa se não a velha urxinha de lavar garrafas detergente aí tem que enxaguar muito bem porque o detergente é inimigo da nossa cerveja principalmente da espuma então lava e enxagua muito bem eu costumo fazer uma expressão visual coloca ela contra a luz e se a gente não ver nenhum depósito de alguma crosta alguma coisa mais dura na garrafa provavelmente você não tem ambiente para colônias bactérias então já é meio caminhadado depois disso lavou a gente pega a tradicional solução hiperacético já preparei aqui tem sei lá uma hora eu tenho esse esse dispositivo aqui aqui é um um lavador de garrafas pronto para isso vem aqui pega a bichinha lá puxa 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 e ele joga o líquido não sei se vai dar para ver mas ele joga lá dentro e sanitiza o interior da garrafa coloca aqui no seu suporte para secar e deixa então esse processo aqui eu vou gastar o processo todo quase uma hora ou mais é um processo mais chato mas não tem jeito tem que fazer tem que fazer então eu vou proceder a mais algumas chuchatas que eu gosto de dar várias bombadas sou um cara bombador aí depois que eu terminar aqui eu vou deixá-las descansando vou lá colocar no 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 post mix assim é isso até já bom galera eu vou fazer o prime aqui com açúcar de coco vou fazer o seguinte agora vou terminar desata descansando aqui vou preparar o prime com açúcar de coco enquanto ele fica esquentando ali eu vou passar para o post mix com sei lá acho que dá 5 ou 6 litros aqui do post mix aí eu vou fazer só 5 litros e meio dessa cerveja aqui com coco ok e o resto aí eu vou fazer o prime com demerara que eu já faço normalmente então vou fazer o seguinte 5 litros e meio eu vou usar aqui eu não sei cara como que funciona essa piroca desse esse açúcar de coco que eu vou usar cara eu vou usar 8 gramas por litro vou usar 8 gramas por litro não sei como é que é esse troço deixa eu ver como é que é sabe por ali sei lá velho vou botar 8 gramas 8 gramas por litro e foda-se vamos ver como é que é o outro que dá ó 44 gramas de açúcar ok vou colocar 44 gramas aqui e seja o que Deus quiser 10 gramas por litro 10 gramas por litro 36 gramas por litro 8 gramas por litro 40 gramas por litro 40 gramas por litro 40 gramas de açúcar vou diluir aqui uma quantidade de água que eu nem sei quanta são gramas 350 gramas vou colocar ali pra ferver enquanto eu vou fazendo aqui no fundo o jack enquanto eu vou fazendo lá a transferência aí eu ponho a mulher pra cozinhar isso aqui lá beleza? daqui a pouco a gente devorta bom vamos lá transferir a nossa jararaca stout sacanagem com a minha sogra cara vamos ver como é que tá a cor da bichinha aqui abre tá preta como era de se esperar vou colocar só acho que é uns 4, 5 litros aqui não desculpa esse aqui acho que é de 7 litros 9 litros eu nem lembro mais cara quanto tem nessa porra aqui eu vou pesar ali depois a gente tem uma ideia aí depois eu vou colocar no baldinho aí ó tá pretona aí eu vou deixar ele gelando ali eu não vou carbonatar imediatamente agora que eu vou primeiro engarrafar assim que eu engarrafar as outras lá aí eu subo aqui e carbonato esse aqui porque não subo não vou descer com ele lá pro lá pra baixo lá porque o o gás tá lá vou deixar ele no freezer aqui porque aqui vai mais rápido vai gelando mais rápido aliás ela até demais né chega a congelar processo simples toma só os seus cuidadinhos básicos que a gente já conversou bastante sobre isso sanitização principalmente evitar de soltar lá de cima para ajudar a evitar oxidação todo cuidado é bom não é alguns são exagerados mas alguns são necessários por exemplo cuidado principal faz as coisas direito para de filmar agora pra fechar a torneira na hora certa né senão merda dá pronto isso aqui vai pra patroa que não aguenta esperar mais uma semana então a gente vai colocar ali na geladeira lá no nosso querido que é gerator tabajara nosso que é gerator de baixo custo pronto vou proteger a mangueira aqui pra nós não vou fazer até assim esse baldinho aqui já tá sendo usado eu vou colocar o bicho aqui mas não vou liberar ainda porque eu tenho que ter atenção isso aqui vai ser só é 5 litros e meio que eu tenho que colocar nesse baldinho então eu não posso bobear senão o meu prime ali fique errado meu prime ali culpa que eu não tenho a menor ideia de como vai sair vai dar errado acho que é assim eu não sei mais assim deixa eu colocar aqui no freezer deixa o bichinho gelando aí pra ajudar na absorção do gás agora vamos ver aqui 5 litros e meio beleza vamos liberar vamos liberar aqui eu tenho a regra graduada ó vai ficar fácil de eu ver cerveja escura ajuda a cor da bicha lá cerveja escura ajuda a medir o volume não posso errar esse volume aqui senão o meu prime ali dá merda é ferve um pouquinho deixa ferver um pouquinho tá o patroco tá fazendo o prime lá eu falei pra vocês ali eu não entendi ainda o lance do açúcar invertido cara qual é o benefício daquilo eu vi um lance da luz que não sei o que eu falei caraca certamente tem algum benefício que eu ainda não descobri então eu vou continuar fazendo o que eu já faço que é o açúcar direto ali eu uso demerara aí bem aviadado né cara demerara orgânico vai vendo ah eu sou do cervejeiro aquela porra daqueles meme que nego tá falando aí cervejeiro nutella então é essa turma aí cara eu ainda sou um nutella mais bruto porque tem nego mais nutella que eu ainda hein mas é assim vou com demerara demerara orgânico então já estamos ali nos 4 litros e meio mais um litrinho e a gente para por aqui eu acho cara sinceramente que não vai fazer diferença alguma cara esse açúcar de coca mas o grande barato da cerveja artesanal é isso né cara você pode fazer experiências você pode fazer experiências e as experiências às vezes são enriquecedoras outras vezes não doem nada mas nós vamos tomar cerveja de todo jeito eu acho que nós vamos tomar uma cerveja comum como a outra que vai ser como o demerara eu acho tenho quase certeza que nós não vamos sentir diferença alguma mas vamos testar quem sabe né como diz um um filósofo de onde menos se espera daí que não vem nada mesmo olha que interessante que complicado tá vendo essa meleca aqui em cima essa camada de óleo óleo do coco você sabe o que significa o óleo na cerveja né é vai dar trabalho para a nossa espuma vamos ver como é que vai sair isso aqui é o tal do açúcar de coco esfriando aqui agora é bem escuro mas você vê ficou a camada de óleo por cima vamos ver o que vai dar isso aí enquanto lá tá esfriando eu só anetizei aqui com o álcool 70 só as tampinhas vai dar umas 11 garrafas daquela com coco tampinha vai ser essa mais clara aqui a outra eu vou fazer essa outra tampinha aqui mas para não confundir vou deixar só essa aqui agora os dois manão um eu vou colocar nessa de coco que a medida vai ser diferente do açúcar e eu também não conheço esse açúcar de coco aí vocês viram que ele é meio esquisito então vou fazer dois acompanhamentos né para ver a carbonatação beleza já já eu venho jogar aqui ó na bruta aqui ó uma pretona aí vamos lá bom vamos tentar fazer aqui a filmagem vamos fazer um leve o irpo aqui por cima sem aerar muito para girar ficar mais fácil aqui está o nosso açúcar de coco nosso priming de açúcar de coco deixar o líquido aí girando calmamente pronto foi o açúcar de coco porque que eu prefiro fazer assim e não individualmente a chance de errar aqui eu entendo ser muito menor porque você faz a medida correta lá e dilui em todo o mosto você fermentar colocar por garrafa cara eu acho um risco desnecessário você corre você engarrafa 60 garrafas você corre 60 vezes chance de cometer erro aqui não cara ou você fodeu com tudo ou você acertou com tudo então está aí o pai me feito vou botar tampa aqui vou pegar a nossa amostra ver se vai dar para filmar aqui não vai dar para filmar direitinho mas vocês são pessoas que acreditam em mim eu sei disso e ninguém ainda me xingou aí no no youtube então vamos lá não gosto muito dessa piropa aqui não vamos tentar mostrar para vocês espera aí gente tenha paciência tenha paciência porque o negócio agora está punk eu tenho que encher aquilo ali o processo é simples aperta o troço ali enche de líquido e vai despejando lá na garrafa até encher mas aqui está com um pouco de aí agora vai enche o tanto que você quer aí eu gosto de colocar ele até no pescoço ó acho que aqui até uma medida boa deixa aqui agora espera aí de novo paciência paciência que sou eu de novo câmera bem agora a gente vai colocar esse negocinho aqui é muito complicado de colocar então gentilmente você pressiona pega o seu manômetro quer quer fazer bonitinho gasta um pouquinho tá mas isso aqui te dá uma tranquilidade ó você vai colocar o manômetro a hora que o manômetro tiver na faixa verde já vai indicando ali a a pressão e você já vai saber a hora de tomar certo então é caro não sei o que mas você compra uma vez só faz mil cervejas com ele é só botar no dia que vende tá ali a nossa a nossa prova vai ser a cerveja teste e agora a gente vai proceder ao restante do engarrafamento ok vocês não precisam ficar assistindo tudo isso aqui porque é sempre a mesma coisa é um tédio mas é assim que é né então agora nós vamos encher o e a nossa marca parece um vulcão começou a funcionar beleza depois a gente volta de novo mais um pouquinho de engarrafamento pra vocês daqui a pouco eu vou lá pra eu terminar essa daqui eu vou me vou transferir o resto que tem lá naquela bombona pra esse balde e vou ver quanto que deu de volume lá e eu faço o prime com açúcar demerado beleza bom tá aqui ó deu 18 litros 18 litros que ainda restaram aqui eu vou fazer o seguinte vou pôr mais 8 gramas por litro então tá dando aqui 144 gramas de açúcar aqui tem 12 13 eu vou colocar o resto já tô esquentando a água lá e vamos fazer o priming mesmo esquemão cara esse barulho aí é minha máquina de lavar roupa vai vendo parece um boing mesmo esquemão vou colocar agora aqui o açúcar o prime quer dizer só que agora é no demerara vai ver que era bem mais fraquinho que o bem mais clarinho que o coco lá ele amor que barulheira do inferno tá aí despejado 144 gramas de açúcar 8 gramas por litro vamos dar uma homogeneizada agora eu paro de rodar e dou uma uma chacoalhada assim veja que eu não faço borbulha tá cara é bem superficial bem superficial não até lá no fundo mas sem muito vigor pra não fazer fazer bolha homogeneiza bem o melhor que você puder pra distribuir bem o o primer no líquido já é mais que suficiente isso aqui 18 litros dessa gostosura tá boa viu provei ali com a mulher agora um tequinho bem legal pronto agora o procedimento é o mesmo vou colocar lá o o teste os tampinhos estão aqui se a gente tem mais garrafas que eu acho que vai ser necessário e assim que parar essa porra desse barulho aqui a gente volta vamos lá Jararax Taut Take 2 agora cerveja com praia convencional encher a garrafinha que vai ser o nosso padrão nosso padrão de carbonatação lufi pegar as pecinhas deslocadas garanta que ele está bem fixado aqui porque isso aqui é uma bosta olha eu não sei não vamos ver eu acho que esse aqui não está bom mas é o que eu tenho para o momento então vou apertar o máximo que eu puder aqui e realizar para que funcione o isolamento aqui beleza aparentemente está fixo vai ser a nossa contra-prova e vamos embora continuar aqui o engarrafamento eu vou mostrar só mais essa eu não sei porque eu fechei essa cor se eu fechar eu vou colocar só mais essa aqui aí eu vou mostrar a tampinha e eu vou deixar vocês fazerem outras coisas mas antes nós vamos mostrar a carbonatação e uma provinha lógica da nossa querida jarará que está o tipo a margem beleza para quem nunca viu essa é uma tampinha pre-off aquelas cozinhe abertinha tem diversos tipos de agulhadores eu prefiro esse eu acho ele mais prático mais seguro que aquele outro lá se ele está para filmar não dá para filmar não vê se dá para filmar sim estou sem o tripé aqui coloca a piranha aqui não dá para ver não dá de rango aqui dá para ver porra nenhuma aqui dá para ver aqui dá para ver mais uma vamos ver se vocês tem estômago põe a piroca aqui prende no meio certinho e opa escorregou torto a garrafa não cai pronto está preso olha que bonitinho eu sempre gosto de dar uma outra chuchada só para garantir que vai dar tudo certo faz um teste de vazamento nada vazando está pronta vocês agora podem voltar para a horizontal com a minha mão à frente beleza agora eu tenho mais 30 e poucas operações que nem essa ninguém merece ficar vendo vai ficar aqui isso aqui é a nossa caixinha para guardar a cerveja o que couber aqui não vai caber tudo mesmo vamos colocar ali vamos deixar aqui que fica abrigado da luz aqui no cantinho a gente põe na sombra aqui deixa aqui um tempo depois a gente vai beber até daqui a pouco quando a gente carbonatar o posto nix e provar a nossa preja tá aí ó o lote das estaltezinhas tampa branca prime com açúcar de coco tampa vermelha a normal deixa eu ver quantas deram dois quatro seis oito dez doze treze quatorze quinze dezesseis dezoito vinte vinte dois vinte quatro vinte seis vinte oito trinta trinta e dois trinta e quatro trinta e seis de quinhentos ml trinta e seis de quinhentos ml três seis nove onze de seiscentos ml e essa merrequinha aqui que não deu nem duzentos ml mais uns sete litros eu vou medir lá ainda lá do barrilzinho aí depois a gente faz a conta ver quanto que deu bateu bastante aí dá pra tomar bastante cervejinha preta aí ó a mulher vai ficar feliz um bom tempo é nego agora só esperar carbonatar ó eu não devia mas vou sacanear vocês ó dá uma olhada ó dá uma olhada ó dá uma olhada ó não fala fala sério não tem que ficar orgulhoso né olha aí ó walking dead session ó session pils né beleza aí ó vou botar um pouquinho de gás essa criança tá expulsando o oxigênio tá expulsando ó agora vamos fechar tirar e primeira lavada segunda segunda e aí 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 Terceira Mais uma só, vai Beleza? Agora vamos Colocar aqui só pra encher E vedar a tampa Vedou Vedou Agora nós vamos fazer o seguinte Ele tá bem gelado Eu vou setar o nosso Aqui o nosso Postmix Pra um Porque ele tá aqui Ele tava também no freezer No freezer não Aqui no nosso Nosso que é gerator Deixa eu abaixar bem aqui A regulagem Era melhor eu ter feito o outro Né Jack Mas tá bom Vamos ver aqui Baixar a mão um pouco Baixou demais Vamos ver Subir pra um aqui Chegou Chegou Chegando lá no Chegou no Pronto Agora nós vamos fazer aquela Bola tradicional Operação Vou colocar aqui Vou colocar aqui Vocês querem ver minha cara gorda Vou colocar o bicho aqui Injetou A cabeça pra baixo Tá gelado Tá gelado Tá gelado Pra pouça Tudo aí Vou tentar ficar muito tempo Que esse troço na mão não Vou colocar aí pra meio A pressão lá Não consegue ver aí Mas eu tô vendo aqui Tá gelado Caralho Tá gelado Tá gelado Caralho Aqui já é Errado Caralho Caralho Bom Não vou ficar lugando vocês Um tempo não Vou deixar aqui Daqui a pouco Eu volto Com vocês Olha lá É o da direita Tá com um E tá aqui no meu colo Já há um tempo A gente chacoalhando aqui Aquele processo de Inversão Tá aqui o pariu Que é o seguinte Porque eu não tenho a máquina De lavar roupa É a porra do helicóptero É Mas interessa Vamos lá Já acho que já tá Praticamente Ó Não escuto mais Não escuto mais A Absorção De bolhas Então Já deve Tá aí No grau Ai caralho É gelado Estranho Vai tá aqui A chacoalhando Acho que deu Agora vou fazer o seguinte Vou dar aquela pausinha De descanso Vou colocar ele na geladeira Ali E Esperar mais Uma hora Meia hora Aí eu volto Repito a operação Se tiver tudo bem De noite A gente toma Uma jararapistalt E põe lá no No yutama Beleza Até já Olha ela aí Ó Olha a nossa Criança aqui Ó Ela ainda tá Na minha opinião Na minha modesta Opinião Precisa carbonatar mais Bonita Mas eu tô achando ela Cara que cheirinho de chocolatinho Os moldes de chocolate dessa vez Caram bem legais Tá doce Não doce Doce Tá com o corpo médio Assim Não seco Que nem das outras vezes Mas não pesado Lógico Não vai ficar Uma imperial stout Como eu disse pra vocês Fica no caminho O perfil é esse aqui Eu precisava Colocar um pouquinho Mais de corpo O adocicado Tá bom Um aroma Hum Chocolate amargo Um pouquinho Café Acho bem mais Chocolate Bem mais acertoado Do que o café Baunilha Cara Só coloquei aquela fava Uma fava Só pra cem mil litros Então Eu sei lá Talvez seja Um pouco desse Que a gente fala Aqui do chocolate É a baunilha Que puxa um pouquinho Também Pode ser ela Ficou aí Uns dez dias Aquela fava aqui dentro Hum Ficou bacana Cara Só que eu Vou Eu coloquei de novo Ali Agora há pouco A mesma pressão Mas parece que já Tinha absorvido Eu acho que eu vou Subir um pouquinho Porque a temperatura Tinha baixado um pouco mais Então Isso influencia na absorção Do gás Vocês sabem Gosto de estudar isso aí É Então tô achando Que eu preciso Carbonatar um pouco mais Vou tentar Carbonatar um pouco mais Mas o aroma ficou Bem diferente das outras Que eu já tinha feito Mas ficou bem mais chocolate Um chocolate amargo Assim Um Um cafezinho no fundo Um leve tostado No fundo Rapaz Se isso aqui For bebida de jararaca Eu vou querer Uma vaca Que dê isso aqui Que ficou bom O trem Viu cara Um perfil Bacana Não tá nem Muito café Não muito tostado Chocolate acentuado Chocolate só dos maltes Vocês viram Só dos maltes Um aroma Bastante acentuado De chocolate amargo Uma cor bonita Pretona Bem pretona Só o Carbonatação mesmo Que eu vou dar Uma melhorada ali Mas é isso aí galera Ó Surpreendeu É Esse final de semana Eu vou ver se eu faço Uma wise Pra minha cunhada Não é pra minha cunhada Também Eu tô querendo fazer uma pra mim A outra eu não gostei Ela gostou Mas eu vou ver Se eu faço uma wise Menos doce Que é outro Acho que ficou muito doce Pouco carbonatada E a gente vai Esperar evoluir Isso aqui Na carbonatação Quem sabe No sábado Domingo Quando eu for abraçar A gente tem Uma melhor impressão Se bem que a minha mulher Vai tomar de hoje Pra sábado Vai tomar aquele barrilzinho Tudinho ali Valeu galera Vou colocar lá no site Pra vocês Sobrar Tudinho ali